Então, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, eu nem vou me demorar muito aqui e vou logo ao ponto. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta aqui, o Growbot. Assim que você instala ela, vai ser bem fácil. Ela serve para a maioria dos navegadores, inclusive o Google Chrome e o Opera. Assim que você adicionar ela, ela vai aparecer aqui no botão de extensões. Se você estiver pelo Chrome, é aqui que ela vai estar e vai começar automaticamente. Essa versão é exclusiva e torna você assinante, tirando assim qualquer risco de você tomar ban usando versões craqueadas ou modificadas. Vai lá no meu comentário ali abaixo que eu vou deixar o link fixado para você ter acesso a ela, beleza? Então, do que se trata, rapaziada? Essa ferramenta aqui, como vocês podem ver, eu estou usando ela faz alguns dias nessa conta. Eu tenho 447 pessoas seguindo e quase 900 pessoas, quase 1k de pessoas já. E olha, rapaziada, é literalmente pessoas reais com visualizações no meu perfil. Vamos supor que, tipo, você acabou de criar uma conta no Instagram e quer montar uma loja. Vamos supor que você tenha uma loja de doces ou de culinária. Você cria um perfil no Instagram de culinária. Aí você vem aqui em pesquisar e vamos colocar aqui, culinária. Aí a gente pega esse perfil aqui. Bom, achei aqui. Vamos supor que você tem um perfil e fala nesse perfil sobre culinária. Então, o que você vai fazer aqui? Você criou um perfil e se trata sobre culinária. Então, é bem relevante você procurar outro perfil de culinária. Porque essas pessoas aqui, todas elas têm interesse em saber sobre culinária. E o seu perfil vai falar sobre culinária. Então, esse perfil aqui é mais interessante. Quando você abrir o boot, ele vai carregar esse emotizinho aqui. Se ele não carregar, é só você relogar na página. Dá um F5 que vai aparecer aqui em cima na página dessa pessoa. É só você clicar aqui, ó, vir em carregar. E aqui você coloca o limite de pessoas. Eu costumo colocar uma média de 100 pessoas, já é o suficiente para mim. E aí, o que você vai fazer? Você pode vir aqui, ó, e carregar as pessoas que estão seguindo esse perfil. Ou o que eu costumo mais fazer, que é colocar as pessoas que comentam nesse perfil. Por quê? Porque essas pessoas são mais ativas. Então, essas pessoas têm mais chance de interagir com o meu perfil. Então, vamos esperar aqui ele carregar um pouquinho. Vamos marcar aqui, ó. Pronto. Já carregou o número de pessoas que eu coloquei. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono todos. Ele já marca automaticamente todos para mim. E aí, eu venho aqui, ó, em processar fila. E eu posso só seguir, seguir e dar um like. Apenas curtir, deixar de curtir, remover o seguidor, bloquear, entre outras funções. O que eu costumo fazer aqui, rapaziada? A função que eu mais uso é essa daqui, ó. Eu coloco para seguir e deixar um like. Aqui, você pode colocar quantos likes você quiser. Eu costumo colocar aqui de um a dois likes. Já é o suficiente. E o que isso vai fazer? Quando você seguir e dar um like no perfil dessas pessoas, automaticamente, elas vão vir até o seu perfil para ver quem é essa pessoa que está seguindo e dando um like. E aí, se essas pessoas têm o interesse em comum com o seu perfil, o que vai acontecer? Essas pessoas vão acabar te seguindo. Eu costumo colocar para elas seguirem e dar um like. Aqui, você pode personalizar, você pode colocar quantos likes você quiser. Eu recomendo você deixar até, no máximo, dois likes. Porque o que vai acontecer, pessoal? Essa pessoa que a gente vai estar seguindo e dando um like, ela vai querer ver o perfil de quem seguiu e deu um like a ela. E se vocês têm assuntos em comum, por exemplo, gostam de culinária, a chance dessa pessoa te seguir de volta é muito alta. E é isso que faz a mágica funcionar para você aumentar o seu número de seguidores e engajamento na sua página. Então, eu costumo fazer assim. Eu coloco aqui para seguir, deixar um like e simplesmente a gente vai clicar aqui em processar fila. E aí, é só a gente aguardar aqui um pouquinho. E pronto, já começou a seguir. Está vendo? Automaticamente, o Broboot já começou a seguir e dar like nessa pessoa. E a probabilidade dela voltar no meu perfil e conhecer o meu perfil e ver que a gente tem assuntos em comum e começar a me seguir é muito grande. Então, assim que a gente faz crescer o perfil do Instagram. Porque assim, você configurou o seu perfil bem direitinho. Vamos supor que esse painel aqui, eu configurei ele bem direitinho nesse perfil. Eu vendo aqui produtos digitais, infoprodutos no caso. E eu já fiz mais de 10k com essa página aqui de perfil. Uma coisa que eu sempre faço para credibilizar a página, eu deixo esse link aqui com todos os meus acessos a infoprodutos. Mas esse aqui não é o foco do vídeo. Enfim, deixe o perfil bonitinho também. Eu vou deixar esse perfil aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse em ir lá. Eu sou afiliado da Cacta, é um mercado novo no Brasil. Enfim, eu não vou me aprofundar muito sobre isso. Vai lá no link, no primeiro comentário fixado. E rapaziada, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que vocês têm uma opção aqui. Vocês vêm na configuração aqui em Settings. E aqui você tem todas as configurações anti-ban do Instagram. Porém, você pode personalizar aqui da forma que você quiser, tá? Para evitar qualquer tipo de bloqueio. Eu costumo utilizar o padrão que vem. Mas você pode personalizar ao seu gosto. E uma função muito boa aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Nessa parte aqui, você tem várias funções onde o Growbot pode mostrar para você. Inclusive, você pode capturar o e-mail das pessoas. Para quem vende online, não sabe o quão bom é você ter o e-mail das pessoas. Que, por exemplo, você pode estar vendendo, oferecendo produtos a essas pessoas diretamente no e-mail delas. Isso é uma forma de marketing muito poderosa. Bom, rapaziada, é isso. Como eu falei, o link dessa extensão vai estar no primeiro comentário fixado. E mais um recado importante. Quando for finalizar a sua compra, não deixe de entrar na nossa comunidade. Lá você vai poder conversar com pessoas e trocar estratégias para crescer o Instagram. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo que é muito importante. E qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu vou estar tirando dúvida de todo mundo, beleza? Tchau, tchau, tchau.